Quando ela passa e olha de graça e acha graça Tacou do meu cabelo e não desfaça Solta a fumaça, cheiro da massa O seu batom vermelho e vai passando Cheia de setução, acendo o fogo do coração Morena japa me deixa pensar Na faixa de gás ou no jardim do Alá De óculos escuros, de olho vermelho De saia rodada, de tinta no cabelo De pele morena, de ouro marrom Vestido curtinho, bombando no som De óculos escuros, de olho vermelho De saia rodada, de tinta no cabelo De pele morena, de ouro marrom Vestido curtinho, bombando no som Quando ela passa e olha de graça e acha graça Tacou do meu cabelo e não desfaça Solta a fumaça, cheiro da massa O seu batom vermelho e vai passando Cheia de setução, acendo o fogo do coração Morena japa me deixa pensar Na faixa de gás ou no jardim do Alá De óculos escuros, de olho vermelho De saia rodada, de tinta no cabelo De pele morena, de ouro marrom Vestido curtinho, bombando no som De óculos escuros, de olho vermelho De saia rodada, de tinta no cabelo De pele morena, de ouro marrom Vestido curtinho, bombando no som Vestido curtinho, bombando no som Quando ela passa e olha de graça e acha graça Tacou do meu cabelo e não desfaça Solta a fumaça, cheiro da massa O seu batom vermelho e vai passando Cheia de setução, acendo o fogo do coração Morena japa me deixa pensar Na faixa de gás ou no jardim do Alá